quinta desvantagem de ter uma batataria é pessoal ter um negócio próprio pode ser estressante estressante mesmo tá ter aquela incerteza e aquele medo de não vender o suficiente para poder pagar as contas é praticamente inevitável não importa o tamanho que você tá tá nem pode você tá começando se você já tem então assim ter aquela incerteza né que eu tava falando de você é não vender o dinheiro suficiente para poder pagar as contas é praticamente inevitável é quase que inevitável não importando o tamanho que você tem da sua batataria ser grande ser pequeno ser médio não importa o tamanho que você tem essa desconforto a ele acontece o tempo todo independente é se você tá com dinheiro sobrando ou não quem tem que se pagar é um negócio tá certo eu não passo por isso às vezes às vezes a batata empreendedora também passa por isso porque as reservas não tem que ficar tirando reserva para poder bancar mês a batata empreendedora tem que se virar todo mês e eu sei o quanto que isso gera uma adrenalina dentro da gente tá bom então mas assim eu tenho uma dica para você ela é uma dica maravilhosa ó então relaxa tá relaxa porque essa esse incômodo vai acontecer talvez mais eternamente você mas estude uma técnica de preparo você que tá começando aí estude uma técnica de preparo e depois só foca nas vendas acabou aprender uma técnica de preparo já era é só aquilo que você tem para fazer o restante gente ó grava isso aqui para o resto da sua vida aprende a técnica depois que você aprender a técnica de preparo você sabe fazer o produto tá definido é hora única e exclusivamente de você focar só nas vendas só foca nas vendas mais nada 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 além de vender fechou então tome cuidado porque isso pode ser estressante para você também beleza sexta desvantagem de ter uma batataria bora lá é quem pariu e bateu que balance né tá tudo casando que quem é a sexta desvantagem de ter uma batataria quem pariu bateu que balance pessoal fala quem pariu mateus que balance mateus não tem nada a ver com isso tá bom é mas quem pariu e bateu que balance tá bom então assim é o seguinte a batataria é sua quem quem é teve essa ideia foi você foi você que entendeu essa oportunidade aí foi você quem que tá estudando é você que tá sentando a bundinha aqui e estudando é para poder aprender então não espere vou dar uma dica para você não espere ajuda de seu ninguém porque você que tem 99,99 de chance de de não conseguir fazer isso dar certo ninguém provavelmente esse projeto só depende unicamente de você provavelmente realmente estou dizendo de uma experiência própria minha aqui não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo mas uma das desvantagens que eu percebi na minha jornada batatolândia foi o seguinte é que eu não posso depender de ninguém 99 por cento de chance de eu não conseguir fazer esse negócio dar certo é eu depender de outra pessoa entenda com clareza respeite e se limite a isso que você é é o único responsável pelo seu projeto então ele depende unicamente é de você tá bom então vamos mais Vamos lá.